Covares rigorosamente foi construtor de uma grande obra administrativa governamental. Como já foi dito aqui, produziu um forte ajuste fiscal. Como foi dito tantas vezes, o prefeito olhou para os mais pobres, lançou programas que revolucionaram a periferia de São Paulo. Sempre com a participação, sempre com a mobilização, sempre com a democracia. Mas eu fui um brasileiro que o acompanhou, não necessariamente no PSDB. E aí um primeiro depoimento. O Covas era, e foi para a minha geração, um político limpo. Um político que honrava a palavra. Um político que fazia o discurso e no governo cumpria o discurso e fazia. Nunca se dobrou as pressões, nem os modismos, nem as conveniências conjunturais. Sempre foi estrutural, firme, reto. Sua marca sempre foi o exemplo. E o exemplo é, para uma democracia nova e para as democracias, de uma maneira geral, muito importante. Dá o exemplo. Cumprir a palavra empenhada. Se afirmar e ser democrata. Saber vencer, saber perder, saber reagir, saber enfrentar. Não se curvar. Não se dobrar. Não dobrar a espinha. Nossa história tem uma sucessão de líderes que foram incapazes de manter a sua espinha erguida. O seu pescoço afirmado e sua cabeça com absoluta firmeza, decidida a cumprir os objetivos que traçou e que são objetivos desenvolvidos no ambiente de democracia. É deplorável a história brasileira dos últimos anos. Muita contradição, muita incoerência. O que produz um ambiente parecido com esse que temos hoje? Partidos que se quebram? Partidos que se dobram? Partidos que não se afirmam? Como se qualquer projeto pessoal valesse a mudança de um partido, a mudança de um rumo, um compromisso assumido. Tudo se justifica. Tudo é permitido. E as instituições vão se quebrando, se desautorizando, se desfazendo. Não é essa a lição que o Mário Covas nos deu. A lição de firmeza, que muitos compreenderam, e que o PSDB...